Agricultura moderna, conheça os seus principais pilares de atuação. Quem vê a agricultura moderna que temos, cheia de maquinários e implementação de tecnologias em todo o processo precultivo e cultivo, nem imagina a realidade que encontrávamos há 30 anos. Evoluímos de uma sociedade feudal, em que o maquinário era basicamente puxado a boi para colheitadeiras que são controladas remotamente, via satélite. Mas não vamos nos enganar, a modernidade vai muito além da inovação dos maquinários, por isso, iremos abordar o que é a chamada agricultura moderna e seus principais aspectos. A origem da agricultura brasileira Antes de saber para onde vamos, é importante sabermos da base de onde viemos. A origem da agricultura no Brasil se dá na época das Capitaninhas Hereditárias, onde havia mão de obra predominantemente escrava, monocultura de cana e época de grandes latifúndios. Com o desenvolvimento do cultivo e o clima propício a partir do século XVIII, a monocultura foi deixada de lado, abrindo espaço para o cultivo de café e outros vegetais, como milho e trigo. Como o café foi cultivado em larga escala, muito maior do que a necessidade mundial da época, o valor da saca acabou diminuindo drasticamente em relação à oferta, obrigando os latifundiários a investir pesado em outras culturas. A partir de então, começa o nosso processo evolutivo, onde buscaram-se alternativas para melhorar o processo produtivo como um todo, que perdura até os dias de hoje. Com isso em mente, agora vamos demonstrar os principais fatores que caracterizam uma agricultura moderna. Agricultura moderna. Como abordamos anteriormente, vemos que a evolução tecnológica não se atém apenas à relação de maquinário, mas sim em todo o processo de cultivo, como veremos a seguir. Melhoramento genético de plantas. O descobrimento sobre o cruzamento genético entre espécies de grãos foi o grande passo evolutivo para o cultivo que temos atualmente. A partir dessa inovação, os benefícios vieram para melhorar a resistência e permitirem que algumas características da planta fossem modificadas, para proporcionar um crescimento e um desenvolvimento melhor em climas adversos. Um grande exemplo são os grãos geneticamente modificados, que apresentam uma maior resistência à escassez hídrica, ou até mesmo grãos que têm uma maior resistência a pestes e pragas, que devastam as plantações. Práticas adequadas de irrigação. Não é novidade que a irrigação é um ponto primordial no desenvolvimento pleno e amadurecimento de grãos. Nos primórdios, para que a irrigação fosse viável, era necessária uma fonte de água muito próxima ao cultivo. Hoje, temos sistemas de irrigação para todos os tipos de necessidades, alimentados por poços, açudes, reservas de águas construídas nas propriedades, rios e lagos próximos, entre outras soluções. Insumos biológicos e sintéticos. Antigamente, qualquer lavoura sofria com um ataque de formigas, dentre outros insetos e doenças. Pois não haviam grandes pesticidas que poderiam acabar com esse problema, e os que existiam acabavam deixando o grão tóxico e inconsumível. Hoje, há diversos insecticidas e herbicidas que fazem muito bem a função de combater essas pestes, sem afetar o grão com tóxicos que a tornam inapropriadas para o consumo. Rotação de culturas. Com o tempo, a fertilidade do solo foi caindo em voga. Em visto que, conforme o passar das colheitas, vimos que o solo não possui a mesma taxa nutricional. Com o passar do tempo, descobrimos que a rotação entre culturas possibilitaria uma melhor gestão de nutrientes do solo, emitindo um rendimento melhor da terra utilizada. Maquinários. Bom, esse não é um mistério, já que os maquinários mudaram drasticamente ao longo do tempo. Além do avanço da tecnologia, a descoberta de diversas formas de manejo dos equipamentos ajudou a construir o que temos de mais avançado atualmente. Hoje, a colheita até o plantio pode ser realizada por maquinário pesado coordenado via GPS. Este é um grande exemplo do grande salto tecnológico que demos ao longo dos anos. Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo e rigate. Verdadeiro ou falso, a rotação entre culturas possibilita uma melhor gestão de nutrientes do solo, permitindo um rendimento melhor da terra utilizada. Quiz e rigate. Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!